Vamos começar hoje com a nuvem, conforme eu falei para vocês. Vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer essa nuvem, tá bom? Se vocês estão comigo, então vem. Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde e boa noite para quem é da noite. A TV Cláudio Galáxico se apresentando para mais um passo a passo. Bem, então, vou ensinar o passo a passo dessa nuvenzinha aqui, para depois a gente fazer a nuvem no tecido. Essa nuvenzinha aqui, ela tem de largura 39, altura 24, tá? Vocês podem fazer maior ou menor que isso aqui. Aí vai de acordo com o gosto de vocês, tá bom? Vamos pegar aqui uma folha de papel. O que eu fiz aqui, gente? Não, não tem nada, nada demais. Muito simples. Peguei uma folha comum, tá? Dessa aqui. E fiz, tracei aqui embaixo, ó. Uma reta. Dessa reta aqui, eu peguei formas redondas, ó. Peguei o sininho. Gente, sininho de notificação, hein? Deixa de tocar não, para vocês receberem tudo que eu tenho. Peguei esse aqui, esse aqui. Você pode ter um outro tamanho de círculo também. Aí vai de acordo com o seu critério, tá? Botei aqui, ó. Calculei aqui o meio. Mais ou menos o meio aqui, para não ficar assim uma nuvem assim. Então, lá, tão cá. Ó. E fiz aqui um círculo. Quer dizer, um meio círculo. Não um círculo, um meio círculo. Tá? A partir do momento daqui, eu comecei a fazer composições de círculo. Ó. Tá vendo? Não tem, assim, nada de extraordinário você fazer uma nuvem. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Nada te impede de você fazer a nuvem do tamanho. A nuvem é sua. Certo? Então, você faz do jeito que você quiser. Ó. Aí, gente. É uma nuvem, ó. Depois, você pega um papel, cartão, uma cartolina, qualquer coisa dura, tá? Coloca e recorta. Ó. Uma nuvem, gente. Depois, você vai calculando aqui. De calculando, até que eu meio, né? Vem aqui a altura. Bota aqui, ó. Ó. Um olhinho para cá, um olhinho para cá. Uma boquinha. Ó. E duas maçãzinhas. Aí, gente. É uma nuvem. Viu como é que eu faço? Então, vamos lá. A partir do momento que você já tem a nuvem, o que você vai precisar? Como eu falei para vocês, qualquer forma que você for desenhar, que não for um quadrado, tá? Ou um retângulo, ou um retângulo, o que você tem que fazer, gente? Vocês têm que cortar um tecido quadrado ou retângulo. No caso aqui, ó. Esse aqui é um retângulo. Vou fazer nesse retângulo aqui. Não preciso da parte de baixo. Só da parte de cima. Vou colocar aqui a nuvem, sobrando sempre margens, tá? Para você poder cortar. E agora, eu vou desenhar essa nuvem no lado direito virado para você, tá? Lado direitinho virado para você. Porque essa canetinha aqui, gente, é a canetinha que apaga com ferro quente. Mas, se vocês não quiserem, podem fazer com giz, tá? Podem fazer com a caneta comum, porque isso aqui não vai aparecer. Isso é, se você costurar em cima da linha. Se você não costurar em cima da linha, aparece, tá, gente? Do outro lado, hein? Você costura em cima da linha ou um pouquinho para dentro da linha. Para a linha não aparecer. Tá? Ó. Nuvem desenhada. Nuvem desenhada. Vamos ver aqui onde é que está a metade da nuvem, ó. 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 Dobra no meio, marca aqui, vinca. Para a gente poder saber aqui, onde é que a gente vai botar aqui, mais ou menos, o olhinho. Tá? Como eu disse para vocês, eu fiz o olhinho nisso aqui. Vocês podem fazer o olhinho à mão livre, tá? Não bota muito para baixo, vocês sabem que tem que dobrar. Nem bota muito para cima, é por causa da dobra. Tem que escolher aqui o meio. Como o vinco está aqui, ó. Nós vamos fazer um olhinho para cá e um olhinho para lá. Ó. Vamos botar aqui um parâmetro aqui, ó. Usando a linhazinha aqui de baixo. Para o olhinho não ficar torto. O meio é aqui, tá? Então, vamos colocar aqui um olhinho. Um, dois, três. Um, dois, três. Ó. E agora a gente faz as pestaninhas. Um puxadinho para lá e um menorzinho para cá, ó. Um puxadinho para cá e um menorzinho para cá. Agora a boquinha. Vamos lá. Só para ficar mais ou menos retinho. A boquinha a gente vai fazer daqui também. Só que em vez de ser para baixo, a gente faz a boquinha para cima, porque ele está rindo. Pronto. Né? Ó. Pronto. E as bochechinhas, gente. Vocês podem fazer com o feltro, tá? Redondinho. Ou podem fazer com o tecido. Tanto faz. Ó. As duas bochechinhas. Aí, ó. Pronto. O que nós vamos fazer agora? Já está feitinho aqui. Vou botar as bochechinhas aqui. Agora. Ó. E bem embaixo do olhinho. Você pode botar onde você quiser, tá, gente? Aqui, ó. Vamos medir aqui direitinho? Ó. Pra não ficar uma mais alta que a outra. Pronto. Ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Com o meu pontinho. Aquele meu pontinho que tem aí, ó. No card aí, ó. Só dá a ser sair, que vocês vão ver qual pontinho que eu faço aqui. Eu vou fazer os olhinhos aí, a boquinha. Tá? E as bochechinhas. Vou bordar aqui em volta. E depois, gente, eu vou passar um ponto reto aqui, ó. Pra marcar o verso do tecido aonde está a minha nuvem. Porque vocês sabem que depois vai ser direito com direito. Então, esse aqui, ó. Eu vou ter que costurar pelo lado de cá. Então, o que eu vou fazer? Marcar aqui com ponto reto aqui, ó. Pra ficar bem visível do lado de cá. Aguenta aí que eu já volto. Aqui, turma, ó. Fiz os olhinhos, a bochechinha, tá? E os fiozinhos que sobraram daqui, eu pego uma agulha, ó. Enfio e passo pro lado do avesso, ó. Tá? E agora, eu dou um monte de pontinhos aqui, ó. Pra fixar. Quem quiser fazer, gente, não precisa não. Mas eu gosto de fazer. Vem, pessoal. Ó, já passei aqui em volta. Aí, o que eu fiz? Ele ficou enrugadinho. Então, eu venho e arrebento alguns pontinhos pra ele ficar bem retinho, ó. Tá? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Eu não posso fechar só com tecido. Eu tenho que botar um forro, gente. Por quê? Porque senão, o plumante, ele passa pelo tecido. Então, a gente pega um TNT. Qualquer TNT, gente. Não precisa ser TNT de boa qualidade, não, tá? De preferência, azul ou branco, tá, gente? Mas é que eu só tenho vermelho aqui. Então, vai esse aqui mesmo. Você vai pegar o TNT, vai colocar no fundo, ó. No fundo. Maior do que o tecido, tá? Maior do que o que você vai fazer aqui. Vai colocar o fundo virado pra você direito, ó. Direito virado pra você. E o direito que você fez virado pro outro direito. Então, direito com direito. Vendo se tá bem juntinho aqui e pegando tanto no tecido quanto no TNT pra você costurar. E ainda sobrando uma margem. Que ainda tem que sobrar uma margem. Tá? Alfineta. E vamos costurar, gente, em cima dessa linha aqui, ó. Deixando aqui uma abertura. Para poder desvirarmos e enchermos com o plumante. Tá? Então, é só costurar aqui em volta. Que a nossa almofada vai tá quase pronta. Costurei, deixei a aberturinha, ó. Tá? Vou fazer agora, gente. Vou cortar aqui em volta, tá? Sempre deixando uma margem aqui, ó. Depois que eu cortar aqui, gente, vou passar um zigue-zague nessa beirada aqui. Pra ter certeza de que isso não vai soltar. Mas isso vai do gosto de cada um, tá? Turma, se estiver gostando, dá um like e compartilha. Não esquece de se inscrever, hein? Que ainda não é inscrito. Perguntas podem fazer à vontade. Tô aqui pra responder pra vocês. Ideias também. Tô aceitando ideias, tá? Gente, mas não invento umas coisas muito estrambólicas, não, tá? Porque tem umas pessoas que mandam umas coisas pra mim meio estrambólicas aí. Fica complicado. Tá bom? Ó. Quem quiser pode deixar um pedacinho aqui, ó. Maior. Pra na hora de fazer a costura, ó. O pontinho invisível pra fechar, ficar mais fácil. Isso vai de vocês, tá, né? É necessário deixar esse pedaço maior aqui, não, tá? Deixa quem quiser. Agora, eu vou passar isso aqui à máquina, tá? Um ponto de zigue-zague aqui em volta. Ó, já passei. Tá? Agora, gente, o pulo do gato. Sempre onde tem curva, você tem que dar um pique. Tá? Ó. Isso tudo aqui, você tem que dar um pique, ó. Pra na hora de virar, não ficar enrugado. E aqui também, ó. Então, você tem que dar pique nessa aqui, em todas as curvas que ela tiver. Ó. Ó. Tá? Agora, é só desvirar, ó. Só desvirar. Faz isso aqui com tesoura, não, gente. Senão, tesoura, fura o tecido, tá? Ó. Você vai... Ó. Se vocês quiserem dar uma passadinha, gente, dá, mas não deixa o ferro, tá? Porque TNT, se pegar calor, ele esgarça, tá? 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 Ó. Se ficar enrugado assim, ó. Você vem aqui e aprofunda aqui o corte. Significa que o corte aqui não foi bem aprofundado na hora que você fez. Agora, gente, é só encher com o plumante. Você tem que botar o plumante nesses cantinhos. Isso aqui é um enchedor de boneca, tá? Que é de plumante. Boneca. Aí, você tira os pedacinhos pra colocar, ó. Você não vai encher aqui. Você vai pegar o TNT, abrir o TNT, ó. Que vai ficar o TNT um pra um lado e pro outro. Ó. E vai encher dentro do TNT. Ó. Enchi. Agora, a gente dobra aqui, ó, pra dentro. Tá? E vamos fazer o pontinho invisível aqui, ó. Que a gente vai pegar essa parte aqui de dentro com essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte com essa parte aqui. E vamos costurar aqui. Simples. Quem quiser, gente, pode pegar e passar na máquina, tá? Só que fica meio esquisito. Mas não impede, não. Pode passar. Sem problema. Tá? Turma, a lua, a estrela e agora a nuvenzinha. Conjunto terminado, gente. Esse aqui eu já expliquei. Vamos fazer o passo a passo desse aqui, tá? De como fazer essa estrelinha aqui. Já posto pra vocês e boto também no... No... No vídeo, tá? Da estrelinha. Tá bom? Aí vocês dão uma olhadinha lá como é que ficou pra fazer essa estrelinha aqui. Cortar aqui o papel direitinho e colar na cartolina ou qualquer outra coisa mais durinha. Pra vocês terem uma estrelinha para sempre. Aí vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar e nem de se inscrever você aí. Que eu tô do lado de cá, você do lado aí. E a gente, ó, trocar o levo, tá? Ideias, poste aqui embaixo, ok? Beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!